Olá, alunos do Paraná! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, a nossa intérprete é a Elaine e a gente está aqui para mais uma aula de ciências do sétimo ano. Hoje, nós vamos fazer uma aula de retomada de conteúdos, para retomar tudo aquilo que a gente já falou sobre o reino das plantas, ok? Então, para começar, vamos aos nossos recados que você precisa ter em mente. Keep in mind! Utilizar os recursos disponíveis para você conseguir executar todas as tarefas e aprender cada vez mais. Então, você tem para utilizar os vídeos que estão no YouTube, as aulas que estão passando na TV, os seus materiais da escola, pode ser livro, pode ser slide, tudo que você puder utilizar, utilize. Se você tiver como mandar mensagem para o seu professor para tirar dúvida, mande uma mensagem para você perguntar para ele uma atividade que você não entendeu ou então até mesmo algum conteúdo que a gente está vendo aqui que não tenha ficado tão claro, ok? Responder corretamente a atividade de presença lá no Classroom. Todas as aulas têm um link onde tem uma atividade de presença. São duas perguntinhas, às vezes só uma, que você precisa responder. Então, entra lá quando terminar essa aula e responde essa atividade. Se você não tem acesso ao Classroom, você pode buscar atividades impressas na sua escola. Se atente porque tem dias e horários para que você possa ir lá buscar essa atividade. Então, não perca esses prazos. Não se esqueça também de se dedicar. É algo muito importante. Nesse momento, você é o único responsável pelo seu sucesso. Então, a gente tem como te ajudar, você tem vários meios para isso, mas se dedique. Bora começar essa aula, galera? Então, nossos objetivos hoje são retomar tudo aquilo que a gente já viu. O que nós vamos retomar? Conhecer as flores e os frutos e sementes que fazem parte da nossa alimentação. Então, a gente já falou muito sobre flor, sobre fruto e sobre semente que fazem parte do grupo das angiospermas. A gente vai ver qual delas está incluso na nossa alimentação. Entender a relação da agricultura com a economia. O que será que tem a ver? E você precisa estar com o seu caderno para anotar todos os pontos importantes que a gente vai falar e para realizar as atividades. Para começar a nossa aula, eu trouxe uma reportagem, uma notícia bem interessante. O título dela é o seguinte, a ONU recomenda novos hábitos alimentares para combater a mudança climática. A gente está vivendo num mundo e num momento onde tem muitas mudanças climáticas acontecendo. Inclusive, aqui no Paraná, a gente está passando por um período de estiagem muito grande. Não tem chovido há muito tempo, essa semana tem chovido um pouquinho, mas ainda assim a gente precisa que chova mais para que a água possa infiltrar no solo, as plantas possam crescer, o ar fique mais úmido. E além disso, a gente tem outras mudanças climáticas que estão interferindo na nossa vida. Então, essa reportagem vai falar sobre isso. Um relatório, ele pede um uso mais sustentável do solo e das mudanças no hábito do plantio e na alimentação para limitar o impacto do crescimento populacional e do consumo. Então, a ONU, que é uma organização de vários países, criou um relatório com coisas que podem ajudar tanto no plantio e na colheita, quanto no nosso hábito alimentar. Vamos conhecer o que eles escreveram nesse relatório? O planeta precisa mudar urgentemente a maneira de usar e cultivar as suas terras e seus hábitos alimentares para garantir a segurança dos seus habitantes. As delegações de 195 países que são membros do IPCC, que é um painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, examinaram durante cinco dias esse relatório que foi escrito. E o título dele era A Mudança Climática, a Desertificação, a Degradação dos Solos, Sua Gestão Sustentável e a Segurança Alimentar com os Fluxos de Gases do Efeito Estufa. Então, vejam que tem muitos aspectos envoltos nesse relatório criado para poder ajudar a diminuir esses impactos no ambiente. O relatório pede, além de ações a curto prazo quanto à degradação dos solos e o fim do desperdício de alimentos, e das emissões de gases que provocam o efeito estufa pelo setor agrícola. Então, além de a gente impactar muito o solo quando faz o plantio de alguma coisa, existem equipamentos, máquinas, até mesmo na indústria, uma emissão muito grande de gases que vão impactar no efeito estufa. O efeito estufa, vocês já aprenderam, que é algo natural do planeta. A gente precisa ter esse efeito para que fique uma temperatura agradável aqui. Porém, com os nossos hábitos e com tudo que o homem vem fazendo, a gente tem piorado esse efeito estufa. Tem colocado muito gás aqui na atmosfera que aumenta esse calor. E aí isso tem vários prejuízos para a gente. Além disso, ele fala aqui no desperdício de alimentos. Na sua casa, muito alimento é jogado fora? Você come toda a comida que sua mãe ou seu pai ou sua avó faz para você em cada refeição? Você tem que parar para pensar que no mundo inteiro, muita comida é desperdiçada e muita gente passa fome. Então, se a gente fizer uma logística legal aqui, conseguir equilibrar, produzir e não desperdiçar, talvez menos pessoas passam fome e mais pessoas consigam ter um alimento saudável na sua mesa. Então, é disso que fala esse relatório que a ONU publicou. A ampla análise contém recomendações para que os governos adotem políticas que alterem o uso florestal e agrícola do solo para assim contribuírem com a luta contra a mudança climática. Levando em conta que as florestas absorvem cerca de um terço das emissões de dióxido de carbono. Então, a gente já falou que as árvores e as plantas são importantes porque elas fazem fotossíntese e produzem oxigênio. E aí, elas vão absorver nesse processo de fotossíntese o dióxido de carbono. Mas, elas só conseguem absorver um terço de tudo que a gente está emitindo. Então, é preciso que se faça alguma coisa contra isso. O documento aconselha a implementação de políticas que reduzam o desperdício de comida e influencie na escolha de determinadas opções alimentares. Então, se você pode diminuir na sua casa, diminua. Assim, se cada um fazer um pouquinho, no final, todo mundo vai ter contribuído para melhorar essa questão. E aí, de acordo com o relatório, entre 25% e 30% da comida produzida no planeta é desperdiçada, por isso, ele sugere que reduzam o número de pessoas obesas ou com sobrepeso, que hoje chega a quase 2 bilhões de pessoas. Então, às vezes, além de desperdiçar, muitas pessoas acabam ingerindo alimentos de forma que não precisava, de forma compulsiva. Então, é importante a gente parar, refletir, ainda mais agora nesse momento que está todo mundo em casa, e ver se isso está acontecendo com a gente. Se estiver acontecendo, nós podemos modificar nossas ações para contribuir com o desenvolvimento do planeta. E de toda a população. Então, esse é o momento para refletir, para pensar, que talvez na sua casa você consiga mudar um pouquinho. E se todo mundo trabalhar junto, teremos um planeta muito melhor. Agora, vamos fazer um quiz sobre isso que eu falei para você. Analise as alternativas e diga qual delas não apresenta uma medida para diminuir o desperdício de alimentos no mundo. Então, letra A. Utilizar o epicarpo dos frutos na alimentação. Você sabe o que é epicarpo. Letra B. Comprar pequenas quantidades de vegetais ao ir ao mercado para que não estraguem na geladeira. Letra C. Manter um equilíbrio nas porções de alimento ingerido em cada refeição. E letra D. Preparar todos os alimentos ao mesmo tempo para que não percam a validade. Analisa, responde no seu caderno e a gente já volta. Voltamos, galera. Estava muito fácil esse exercício. Você pode ter parado para pensar talvez na letra A, que falava do epicarpo. Mas a gente aprendeu que epicarpo é a parte de fora do fruto, a casca. E isso é muito legal porque você pode usar na sua alimentação. Você pode fazer doce, você pode fazer alguns legumes refogados, você pode usar com outros alimentos assados. Então a gente pode usar ele de várias formas. Além disso, a gente falou sobre comprar quantidades pequenas de comida para não estragarem. Ou então, comer porções de alimento reduzidas. O que não se encaixa aqui, então, seria preparar todos os alimentos ao mesmo tempo. Se você fizer toda a comida que você comprar de uma vez só, vai estragar. Todo mundo não vai comer na sua casa. Então é uma das medidas que a gente pode eliminar do nosso cardápio, da nossa vida. Continuando, a gente vai falar sobre os alimentos que a gente consome e o que eles são dentro da botânica. Quando a gente fala de flores usadas na alimentação, tem dois alimentos muito gostosos, que eu adoro, inclusive. Você gosta? Que são o brócolis e a couve-flor. São flores comestíveis. Além de outras flores que a gente sabe que tem, essas são as mais presentes na nossa mesa, na nossa alimentação. Além disso, nós temos flores usadas na decoração. Por exemplo, o lírio, a rosa, a orquídea. São flores muito bonitas. Geralmente a mãe de vocês tem em casa. Se ela tiver, pergunta para ela o nome, onde ela comprou. E aí você vai ver que são flores que fazem parte da decoração da nossa casa. Elas alegram o ambiente. E aí os frutos, a gente já falou sobre eles, alguns deles são usados na nossa alimentação e são consumidos ao natural. A fruta mesmo. Alguns deles a gente consome na forma de frutos, de sucos. Ou então de sopas. Ou então de compotas ou conservas. Ou ainda em geleias e doces. Então você pode usar fruto para muita coisa. Lembrando que fruto não é apenas aquilo que a gente conhece como fruta. Fruto é toda aquela parte do vegetal que vai se desenvolver da flor. Necessariamente não precisa ser do ovário. A gente viu que tem frutos que se desenvolvem de outras partes da flor. Mas um fruto pode ser, por exemplo, uma abobrinha. Um pepino, um tomate, como a gente já havia comentado. E agora vamos para um quiz. Na feira ou na quitanda, tomate, cenoura, pepino e cebola são considerados como legumes. A bem da verdade, legume é o fruto produzido pelas leguminosas, como a vagem do feijão. Os legumes anteriores são respectivamente o que então? A gente já viu que tem várias partes do vegetal. E aí você vai me dizer aqui quais eles são. Analisa o nome deles e as opções e marca no seu caderno qual é cada uma e eu já volto. Voltamos, galera! E aí, você conseguiu resolver esse exercício? É muito simples. Você poderia ter pedido ajuda para sua mãe, porque ela faz bastante alimento em casa, então talvez ela entenda. Ou ainda, você poderia ensinar para ela o que esses alimentos têm em comum com as plantas. Vamos analisar aqui. O tomate, ele é um fruto ou um caule? Ele é um fruto. Então, das opções que nós tínhamos, pode ser A, B ou C. A cenoura, ela é uma raiz, um caule ou um fruto? A gente falou de cenoura quando falou de raiz tuberosa. Então, ela é uma raiz. O pepino, ele é um fruto ou um caule? Um fruto. E a cebola, a gente já falou que ela é um caule. Então, a resposta certa desse exercício era a letra A. Bem fácil. Ensina para sua mãe depois, ela vai gostar. As sementes que a gente vai falar agora, são as sementes produzidas na nossa alimentação. 65% dos alimentos que são produzidos no mundo, eles são provenientes do endosperma da semente. A gente falou que o endosperma é aquela parte de dentro da semente. E aí, a gente pode consumir eles como cereais, no caso do milho, do trigo e do arroz, que são alimentos que estão na nossa mesa na maioria dos alimentos que a gente consome. Se você pensar em um pão, o pão tem trigo. Se você pensar em uma sopa, às vezes a sopa vai ter arroz ou vai ter milho. Então, muitos alimentos vão ter essas sementes. E qual parte da semente que a gente usa? O endosperma da semente. As sementes das leguminosas, quem são as leguminosas? O feijão, a ervilha, o amendoim e a soja. Eles são muito utilizados na alimentação para produzir óleos, porque as leguminosas são sementes que têm grandes quantidades de óleos dentro dela. Então, a gente pode usar tanto na forma da semente mesmo, na forma da vagem, que é isso que vai definir uma leguminosa, ter uma vagem para guardar as sementes. Ou então, a gente pode usar como óleo. E aí, tem outras sementes que também podem ser extraído o óleo delas, mas também não vão fazer parte do grupo das leguminosas. Ok? Vamos de atividade aqui então. No Brasil, a maioria dos produtos alimentícios apresenta soja ou milho em sua composição. Adicionados na forma natural do grão ou como proteína, gordura, óleo, amido ou extrato. Esses dois vegetais são amplamente cultivados em todas as regiões do país. Sabendo disso, analise as alternativas e marque qual delas é correta. Então, sobre o milho e a soja, a gente vai ter aqui duas frases. Letra A. A soja é uma monocotiledônea, que possui caule reduzido, folhas com nervuras paralelas e sementes com 1 cotiledone. O milho é uma eudicotiledônea, que possui caule lenhoso, folhas com nervuras reticuladas e sementes com 2 cotiledones. E aí, a gente vai ter a letra B. A soja é uma eudicotiledônea, que possui caule lenhoso, folhas com nervuras reticuladas e sementes com 2 cotiledones. O milho é uma monocotiledônea, que possui caule reduzido, folhas com nervuras paralelas e sementes com 1 cotiledone. Então, lembrando de tudo que eu contei para vocês sobre caule, raiz, folha, semente, você vai analisar as duas frases e vai me dizer qual delas está correta. Vai marcar um X aí no seu caderno. Pode copiar a frase correta também no caderno. Daqui a pouquinho eu volto. Estamos de volta. Eu sei que eu peguei pesado dessa vez, tá? Eu confesso. Mas aqui eu quero que você aprenda. Então, agora, a gente vai ver qual das alternativas estavam certas. Entre A e B, nem tudo que está ali a gente falou exatamente. Sobre nervuras paralelas, nervuras reticuladas. Mas a gente falou sobre monocotiledônea, eudicotiledônea. A gente falou sobre as raízes das plantas. A gente falou sobre os caules. Então, dava para encontrar a resposta correta aqui. Que, no caso, é a letra B. Porque a soja é uma eudicotiledônea. Ela tem dois cotiledones. O milho é monocotiledônea. Ele tem só um. Então, com essa resposta, você já conseguiria descobrir qual era a correta. Bora continuar. Vamos falar mais um pouquinho de sementes. Outros alimentos que também são produzidos com semente, e que a gente consome, são como, por exemplo, o café. Que vem do cafeiro. Essa foto aqui é de um pezinho de café, um cafeiro, com as sementes que estão aqui nesses frutos vermelhinhos. Quando você colhe o café, você precisa secar ele. E você precisa torrar ele. Dependendo do ponto que você vai torrar, você vai ter um sabor diferente da semente. E aí, muitas pessoas que entendem de café, elas vão ter diferentes sabores para o tipo de torragem que você faz. E aí, depois que torra, você moe o café e consegue passar ele para tomar no café da manhã ou à tarde. Então, é um tipo de semente, mas que a gente usa com uma finalidade, que não é simplesmente comer a semente, e sim tomar algo que foi extraído de dentro dela. Além disso, a gente tem o chocolate. É, chocolate vem de uma semente que vem de uma árvore que provém o fruto do cacau. O cacau, ele nasce assim na árvore, nos caules grudadinhos, ou até mesmo nos galhos, assim. E aí, ele sai do cacau esse fruto aqui, esse negócio amarelo. E aí, depois que ele está pronto, ele vai amadurar e vai ficar assim, sequinho. E o que eles vão tirar de dentro desse fruto é essa semente aqui, carnosa. Essa semente, ela vai precisar ser seca, e isso vai demorar um certo tempo. E aí, depois, vai para a indústria, onde eles vão moer, onde eles vão misturar com outros ingredientes para fazer o que a gente conhece como chocolate. O chocolate, que é usado no mundo, grande parte dele vem do Brasil. E a maior parte dele é produzida no Nordeste. Mas o chocolate, ele já é conhecido de muito tempo atrás. As civilizações maias e aztecas, eles cultivavam essa planta e utilizavam o fruto do cacau para fazer uma bebida, que eles misturavam com baunilha e outros ingredientes. E eles chamavam de chocolate. E esse chocolate deu origem ao chocolate, que a gente conhece hoje. Então, é uma planta que é cultivada há muito tempo, que foi sendo aprimorada e que hoje é utilizada em muitas receitas. E que tem um alimento que a gente consome que é muito gostoso. Além disso, as sementes que a gente consome, que a gente usa, muitas vezes elas têm que passar por um processo para poderem serem replantadas. É claro, você pode pegar uma espiga de milho, tirar os grãos e colocar no solo e plantar, que vai nascer um novo pé de milho. Mas, quando a gente fala de agricultura, de plantio de grandes quantidades, a gente precisa pensar que vai plantar alguma coisa e tem que retornar em grande quantidade daquilo que você plantou. Então, muitas sementes, quando você vai em um lugar para comprar a semente, você encontra ela assim, colorida. O que é isso? É um processo que a indústria realiza na semente, onde eles colocam algumas substâncias em volta dela que vão permitir que ela germine e cresça com maior facilidade. Algumas sementes, eles também fazem isso para deixar ela num formato regular. Porque se você analisar, por exemplo, uma semente muito pequenininha, para realizar o plantio, às vezes ela acaba se perdendo e aí não tem como você aproveitar. Então, as sementes usadas para plantio não são comestíveis. Você pode usar uma comestível para plantar, mas essa daqui, não. Então, se você mora em algum lugar onde realizam plantações, seu pai ou sua mãe trabalham com isso, não coloque essas sementes na boca nunca. É muito perigoso porque aqui a gente tem produtos muito fortes que vão servir para planta lá no solo. Mas, se você comer, você pode passar mal e ter que ir para o hospital. Se você ver algum dia, você pode comentar com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, que isso é um produto utilizado para beneficiar o desenvolvimento da semente e ter uma colheita muito mais proveitosa. Vamos de quiz, então, agora. Um estudante levou para a aula de ciências uma série de vegetais que comprou na feira como legumes. Os vegetais listados e comprados pelo estudante foram tomate, cenoura, pepino, vagem de feijão e berinjela. Dessa lista, o verdadeiro legume biológico é qual? Letra A, vagem de feijão. Letra B, cenoura. Letra C, berinjela. E letra D, pepino. Lembra do que eu te falei? Responde no seu caderno e a gente já volta. Voltamos. E essa questão era a mais fácil da aula de hoje. Os legumes, eles vão ter características. E aí, quando a gente fala de leguminosas, são aquelas plantas que têm uma vagem. Então, se a gente parar para pensar nas opções que estavam ali, o que o aluno levou para a aula de ciências como vagem era a vagem de feijão, que é uma leguminosa. Então, feijão, soja, amendoim, são exemplos de leguminosas que a gente tem na nossa alimentação. E agora, gente, tem mais uma atividade. Mas essa é uma atividade que a gente não vai resolver na aula. Talvez você consiga executar ela na sua casa com a sua família. É uma sugestão de atividade. Não necessariamente você precisa sair agora, correndo e falar assim, vamos fazer. Converse com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos e convide eles para realizar com você. Que tal convidar sua família para preparar uma salada de frutas? É, você pode convidar todo mundo aí para fazer essa atividade e seguir esses passos. Quais são esses passos? Escolha as frutas preferidas de cada um na sua casa. Então, pergunte, você pode até pegar um bloquinho e anotar qual é a fruta preferida do seu pai e da sua mãe. A sua. E aí você faz uma salada com o que vai agradar todo mundo. Antes de começar, lave bem as mãos. Por quê? A gente precisa ter esse cuidado com higiene e alimentação. Então, você já está cansado de ouvir que agora na pandemia a gente tem que ter um cuidado redobrado, lavar muito bem as mãos várias vezes por dia. E na hora de fazer comida não é diferente. Então, lave bem as mãos para começar. Peça ajuda de um adulto para descascar e cortar as frutas. Eu sei que você já é grandinho, que você já manuseia muito bem os utensílios de casa, mas alguns alimentos, eles vão ter um epicarpo, que é uma casca, um pouquinho mais dura. E aí talvez você pode acabar se machucando. Então, na hora de fazer a atividade, peça para o adulto que estiver com você para ele fazer esse corte mais difícil. Você pode ajudar fazendo outros cortes mais simples. Nesse momento, observe os alimentos, identifique as partes dos frutos e das sementes que estudamos e conte para a sua família o que você aprendeu. Então, se você pegar uma maçã, por exemplo, você pode falar para a sua mãe. Ah, a maçã é um fruto que se desenvolveu de uma parte da flor diferente das outras frutas. Porque ela se desenvolve do receptáculo da flor, que é a parte que está embaixo. Os outros frutos geralmente se desenvolvem a partir do ovário da flor. Se você for usar uma banana, você pode contar para a sua família que a banana é um fruto partenocárpico, que não tem semente, que é diferente da laranja, que tem as sementes, que tem a casca e que vai ter outras partes dentro do fruto. E aí depois, coloque todas as frutas em um recipiente e misture. Você pode colocar um pouquinho de suco de laranja, suco de limão, para dar uma suculência para a sua salada de frutas. Aproveite o momento e saboreie a sua salada de frutas com a sua família. Tire uma foto, poste na sua rede social, me marca, marca o Aula Paraná, e aí a gente vai saber que você está desenvolvendo as atividades que a gente está propondo. Então, aproveita esse momento que está todo mundo em casa para fazer uma atividade legal, para ter um alimento gostoso para comer depois, saudável, e que envolva tudo aquilo que você está aprendendo para você contar para a sua família que você está estudando, que você está desenvolvendo o seu conhecimento agora, nesse momento. Ok? Eu vou esperar as fotos com as marcações. Aí, para a gente não esquecer de tudo que comentamos na aula de hoje, que utilizamos uma grande variedade de angiospermas na nossa alimentação. Tanto quando a gente falou de raiz, de caule, de folha, e agora frutos, sementes e flores. Então, a gente consegue abordar esse grupo de plantas de uma forma bem mais ampla. Essas plantas são ricas em nutrientes que precisamos e nos ajudam a nos manter saudáveis. Por isso que é importante você comer um vegetal. Ah, mas eu não gosto, professora. Tá, mas tenta. Pelo menos um por dia. Você vai ver que sua saúde vai melhorar muito. É possível melhorar a qualidade dos vegetais que plantamos através das técnicas de cultivo e manipulação das sementes. Então, a gente pode ter um aproveitamento melhor do plantio e a gente consegue realizar aquilo que a ONU está propondo naquele artigo que a gente leu no início da aula. E o plantio, a colheita e a comercialização dos vegetais beneficia muitas famílias ao redor do mundo. Talvez a sua família seja beneficiada por esse tipo de trabalho. Então, é muito importante a gente valorizar tudo isso. Neste momento, a gente chega ao final da aula. Digo para vocês se manterem numa rotina saudável. Façam uma atividade física. Nem que seja correr um pouquinho de um lado para o outro. Beba bastante água. Ajude a sua família nas tarefas de casa. Tenha o seu momento de estudo. Pega lá amanhã ou então à tarde. Separa esse momento para você se dedicar no seu aprendizado. E peça ajuda para a sua família, para o seu professor, para os seus colegas. Não deixe de aproveitar esse momento para aprender. Keep safe, que é se mantenham seguros. Thank you, muito obrigada. E por hoje é isso, pessoal. That's all, folks.